Oi galerinha, tchurubom aqui é a Raíssa e hoje pessoal hoje está aqui para fazer um vídeo muito legal para vocês que é escape do coisa aqui do Ciri Cascudo, olha isso galera, esse aqui é o mapa, dá para você olhar por cima então eu vou tentar fazer todos os parkours ok, mas já deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho das notificações ok e bom galera, me falem se vocês querem vídeo todos os dias, até sábado e domingo porque galera, eu tenho que fazer vídeo, tenho que editar, então isso é um pouquinho chato né meninas mas eu sempre faço com muito amor e carinho para vocês ok, não pode ser uma das melhores edições mas eu faço com muito amor ok, então bora começar e galera, me desculpe pelo horário que o vídeo vai sair ok, agora são que horas? são 6h32, são 6h32, então provavelmente esse vídeo vai ser umas 7 horas provavelmente, então bora começar ó, que que é isso galera? não sei, a mini barra ideia e os aqui são outras, os aqui são quadradinhos de ketchup que o Bob Esponja deixou galera, eu comprei um anelzinho de moreninho se der eu coloco a foto no vídeo mas se não der, não dá menina nossa, não morri olha a minha vida lá se recuperando uou, sou muito sortuda vai menino ai, eu vou na frente, vai não gosto quando as pessoas se atrasam eu tô com um pouco de vida mas eu estou passando né, quem tá com muita não paz tá, aqui tem que passar pelo meio e galera, por que que fizeram isso aqui lá no coisa? tá, isso aqui são o que? são patinhas do ciricascudo é assim que eu vou passar? não é? ai, é por cima das mãozinhas? ai, é por cima das mãozinhas, galera aqui ó oh, Deus oh, anel agora e ele tá me incomodando pra jogar eu vou tirar ele aqui rapidão, galera porque tá me irritando esse negócio do meu dedo eu odeio ficar com, sei lá joia, essas coisas eu odeio, gente eu odeio ficar com parceira ai, parece que eu, sei lá, tô presa meu Deus, alguém fez? mano, o que que é isso que eu acabei de fazer, meninas? o que que eu faço agora aqui? tem que ter o lado? ah, igual com a Nogana? oh, Deus deixa eu ouvir oh, Deus ela tem o brilho que brilha, mas que brilhante e eu estou cantando não, mentira eu ia cantar, falar tijolinho, não é nossa, que barulho oh, eu estou passando eu estou no level 9 no estágio 9 e eu acabei de morrer tem muito estágio pela frente ainda, né, meninas? né galera, como que você como vocês querem que eu chamo de como eu quero que seja o palito de vocês? morangos morangas mentira, morangos é muito feio morangos pode ser morangos, né pode ser morangos pode ser uvas pode ser qualquer coisa galera muita gente disse assim Raíssa, você tem o mesmo nome que eu galera, todo mundo me achará, entendeu? todo mundo é me achará todo mundo que tem o mesmo nome é me achará falam que tem Raíssa com Y Raíssa sem Y eu sou Raíssa sem Y e galera a pergunta é de hoje sempre estou fazendo pergunta não é muito tempo não responde, mas beleza é, galera primeiramente, bora bater o que que vem depois, gente, do 900? eu não sei, meu alguém me diz que eu sou burra aqui, meninas eu sou burra é mas depois que a gente bater a gente saiu do 900 eu vou ver o que eu vou fazer assim, que eu não fiz nada até hoje eu prometi, né, meninas? porque encontrinho não deu certo muita gente começou me esperando em mapas que eu nem entrei porque eu disse que ia ser no murder só que eu entrei no Adoptime, mano então, mano foi muito sério mas beleza a única pessoa que estava comigo e viu foi a Duda galera, a Duda foi lá e me pediu solicitação meu Deus por que que eu estou caindo? a Duda me pediu solicitação e vocês também podem pedir, ok? nossa, que quebra, mano ah, não é ali oh, Deus tem pelo cantinho eu acho ah, mano como que eu vou passar daqui? oh, ele empurra nós para esse buraco pera vai, 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 vai não, não, não não, alguém me ajuda ah, tô morrendo da hora e galera, me descomi pelo vídeo de ontem é que eu tava comendo enquanto eu estava gravando e bom, muita gente não gostou do vídeo da minha quem gosta de comer é isso nós comemos mesmo porque comer é vida não é mesmo? ó, aqui, ó nossa eu achei que era pra subir oh, Deus do céu beleza bora subir aqui, ó esse negócio derruba, mano galera vocês querem que eu jogue o jogo o jogo o jogo o jogo camping que é o jogo do acampamento eu quero vocês me digam aqui embaixo nos comentários, né? nossa parabéns saiu beleza meus amores meu amores e galera me digam que vocês querem que eu traga o jogo camping pra vocês pra quem não sabe é só colocar camping, ok? galerinha acabei de atualizar o meu roblox sim atualizei o roblox tomara que o adote me tenha atualizado porque, sério toda hora tava vendo as pessoas com a cor preta, mano nossa, mano sério eu odiei a atualização do adote não, não foi essa, né? não sei se atualizou galera, quanto de dinheiro vocês tem no adote mas se vocês jogam, claro eu tenho se eu não me engano eu tenho 300 e alguma coisa porque eu comprei a casa de 2.500 o carro de 1.500 o carro de 1.200 e os meus móveis é tudo carinho né, meninas? porque eu tô exagerada mas, né, meninas? mano, mas eu gosto muito da casinha pequena sério, eu acho muito fofinha mas eu gosto de casa mais grande galera, a perguntinha de hoje já sei fui explorar na minha casa grande do Adote Me qual que é a sua casa? qual também é a sua casa? pequena, média ou grande? a minha casa é grande ok, galera a minha casa é grande porque, tipo assim ó a minha casa ela é grande porque, Raíssa? porque, tipo assim você entra nela aí você vê a sala aí você vê os quartos aí, beleza aí você vê mais pra trás você vê a cozinha e o... não, você vê o quarto o quarto da minha mãe e o meu quarto e aí tem o quarto da minha irmã e beleza aí depois você vê a cozinha aí depois você vai pra trás e aí tem a parte de trás que é agora onde eu estou, né, meninas? sério minha casa parece mais um campo e uma coisa que eu não estou conseguindo passar desse level né, meninas? já tem oito minutos e eu não passei desse level ó, mano mano ó, mano eu gostaria de comprar esse daqui pro Robux mas, infelizmente eu sou pobre com muito orgulho mentira com muito orgulho, não ó aqui aqui vai, foi passei só falar que nós é pobre nós passa rápido, né ó, sai, sai, sai ela tem um brilho que brilha mas que brilhante uma joia rara ela é tipo diamante e adivinhação ela é toda, toda, toda perfeitinha e eu não sei porque eu estou cantando essa música é, mas eu acho muito bonitinha gente quem gosta aí de cantar músicas em vídeo deixa o seu like principalmente eu, mano eu amo cantar música mesmo que seja música na devia eu canto qual a música favorita de vocês? a minha música preferida ó, tem vários estilos de música, né tipo hip hop essas coisas mas o meu estilos de música favorita é sertanejo sertanejo é muito bom eu também gosto de algumas músicas de funk eletrônicas eu amo todas, mano a minha eu amo é música eletrônica eu tenho uma playlist só de música eletrônica que eu amo amo de paixão sério é muito bom dá vontade de dançar sabe dá vontade de se animar eu sempre me animo com música é oi ai morri de novo são quatro coisas e eu não estou conseguindo passar, meninas eu chamei a Duda, galera Duda Dudinha quer dizer o nome dela, gente é Renata mas eu chamo ela de Duda porque eu não sei o nome dela não é o nome dela bom Duda eu te chamei no blog não adianta você falar porque você não me chamou mulher igual você falou lá no marretão não adianta Duda não adianta eu te chamei tu não tá online ok galera é no vídeo passado eu coloquei lá na descrição pra você se inscrever no canal da Bárbara quem se inscreveu me falem ok no canal da Bárbara minha irmã acabou de chegar gente minha irmã sempre chega pra atrapalhar por que está aqui Sofia para de fazer o barulho oh Deus galera eu já volto voltei galera não saí do estádio é muito chato ela fica fazendo barulho só pra não atrapalhar mano gente tá saindo gente ela tá saindo tá bom não liguem pra ela porque ela é muito idiota foi 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 quantos minutos sai de vídeo tá 12 minutos não vai dar pra passar todos os estádios meninas o que eu estou cantando da minha vida galera eu já perguntei duas perguntas né mais uma eu não lembro qual que são as outras a pergunta agora nossa ninguém responde tantas perguntas né porque eu faço tantas que quase ninguém responde bom é ai eu esqueci esqueci agora eu vou passar essa fase e já vou encerrando o encerrando o vídeo encerrando o vídeo nossa que horas são nossa 18h44 passa passa vai não som mas foi esse vídeo galera se vocês gostaram deixa o seu like se inscrever no meu canal aqui embaixo se você não for inscrito e dúvida não adianta comentar aqui eu não te chamei porque eu te chamei pode ir lá no Roblox eu te chamei eu te chamei querida bom mas esse foi o vídeo espero que tenham gostado um beijão pra todo mundo e o Seri Cascudo não gosta de mim pelo visto então um beijo pra vocês e tchau 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 tchau